Quer receber mais de 30 sinais de trade todos os dias? Grupo VIP de Sinais Bitnada, link na descrição. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, terça-feira, 18 de fevereiro, agora são 7h27 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola! Olha só, deixa eu dar dois recados antes da gente ir para o vídeo, que hoje tem bastante informação, bastante informação relevante. Vamos falar de todas as vezes que o Bitcoin, dentro dessa subida, nos últimos 60 dias, todas as vezes que ele recuou, ele recuou na casa dos 10%. A gente vai falar isso, vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu quero dar dois recados para vocês. O primeiro é, eu quero fazer um convite para você. Amanhã, quarta-feira, 20 horas, horário de Brasília, vamos fazer uma live sobre segurança e sobre carteiras, tá? Esse é um assunto que eu vejo, sei lá, nos últimos 3 ou 4 meses, eu vejo muita recorrência. No pessoal querendo saber qual é a melhor forma de armazenar seu Bitcoin, sua criptomoeda. Se deixa na corretora, se põe para uma carteira, carteira no celular, carteira fora do celular, carteira no computador, computador dedicado, celular dedicado, hard wallet, carteira de papel. A gente vai falar tudo sobre isso amanhã. Custodiar Bitcoin é simples, mas não é fácil. Vamos falar tudo isso amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, aqui no YouTube, tá? Então, você está convidado amanhã, às 20 horas, certo? Outra coisa, eu fiz aqui um canal exclusivo, tá? Então, chama Bitnada Conteúdo Exclusivo no Telegram. Eu vou passar bastante coisa, inclusive eu já dei um spoiler da aula de amanhã, tá? Já quem quiser dar uma olhada, já vai estar aqui. Ai, que cara bonito. Eu deixei aqui para você dar uma olhada todo dia, ou quase todo dia, pelo menos umas 3, 4 vezes na semana. Eu quero colocar algum conteúdo exclusivo que não vem para o YouTube, não vai para o Instagram, não vai para o Telegram, nada, e eu quero te convidar para fazer parte, tá? Para você fazer parte, é só você pegar aqui, ó, vem aqui na lupinha do Telegram, arroba exclusivo Bitnada, tudo junto. Eu vou deixar o link aqui na descrição, mas se você estiver aí de bobeira no Telegram, arroba exclusivo Bitnada, todo dia, ou quase todo dia, eu vou postar alguma informação aí para melhorar a sua dica, insight, mercado, criptomoedas, essas coisas todas, para você ficar mais à par aí do que está acontecendo. Beleza? Então essas duas dicas, canal exclusivo do Telegram, e amanhã, às 20 horas, horário de Brasília, aulão sobre segurança e carteiras. Falou? Vamos começar aqui, mercado de criptoativos. Tivemos um ponto positivo aí no Bitcoin, vamos destacar algumas coisas que aconteceram na virada aí de ontem, né, às 21 horas de ontem, e como isso pode beneficiar ou não o Bitcoin, tá? Para a gente começar, 283.4, né, quase 283 bilhões e meio de dólares é o valor de mercado que nós temos hoje em todas as 2.412 criptomoedas. O volume nas últimas 24 horas é alto, são 176 bilhões de dólares, e isso é, obviamente, reportado pelas próprias corretoras, então existem algumas aí que a gente desconfia, algumas muitas, né? A gente desconfia que estão inflando o seu volume, enfim, esse é o valor aí oficial das próprias corretoras, né? E a dominância do Bitcoin cai um pouquinho, onde estava 63 ponto alguma coisa, agora 62.4, e isso acontece por quê? Porque o Bitcoin, ele cai 0,5% em relação a ontem, as últimas 24 horas, e a gente vê Ethereum aqui, por exemplo, como segunda maior por valor de mercado, subindo 6%, a Ripple subindo 1, Bitcoin Cash 4, Bitcoin SV 14, olha só, EO subindo 4,9, quase 5%, Binance aqui subindo 4, 3,5, aliás, Stether subindo 8%, Cardano 2%, Chainlink 5%, e por aí vai. Então a gente vê algumas aqui 5 também, 5,8, 3,7, 5,2, então a gente vê algumas moedas subindo mais do que o Bitcoin, o Bitcoin vem dando uma paradinha. Apesar de ter acontecido alguns acontecimentos aí que ocorreram ontem, estão ocorrendo hoje, que eu acho que são benéficos para o Bitcoin, a gente já vai falar sobre isso. Nesse momento o dólar valendo 4,33, altíssimo, né? E o Bitcoin 9.705 dólares. Em reais você vê o último preço ali embaixo, 42.997, praticamente 43 mil reais, né? O Bitcoin chegou a bater 45 alguns dias atrás, semana passada, acho que quarta, quinta-feira, sexta-feira da semana passada, a gente bateu 45 mil reais. Nesse momento um pouquinho abaixo de 43 mil, tá? Vamos mostrar aqui, opa, aqui ó. Vamos colocar, vamos ver como é que estão a top 10, top 20 aqui em relação ao Bitcoin, tá? Então a gente vê Ethereum subindo 6%, Ripple subindo 2,5%, Bitcoin Cash subindo 5%, Bitcoin SV subindo 15% em Bitcoin, tá? Então em Satosh aumentou 15,5%, Litecoin subindo 2,8% e o subindo 5,5%, Binance Coin subindo 3,5%, Tedos quase 10%, Cardano 2,5%, Chainlink subindo 5% e pouco e a gente vê a primeira aqui que cai a Muneiro na 14ª posição com 0,75% negativo, né? A gente vê o panorama das top 20 aqui, praticamente todas aqui subindo, subindo bastante, Dash subindo 6%, NEO subindo 6%, Ethereum Classic subindo 4%, então bastante coisa subindo nessa paradinha do Bitcoin. Bitcoin caiu bastante ontem, né? Ante ontem pra ontem, chegou a bater 9.400 ou qualquer coisa, a gente já vai falar sobre isso. E aí ele volta e fecha bonitinho, tá? Vamos falar sobre ele agora. Vocês estão notando que o meu gráfico tá diferente, por quê? Porque a gente assinou uma conta aqui no Bitnada e a gente pegou a melhor das opções lá e a gente tá chariando a conta, então aquelas minhas linhas todas aqui sumiram, depois eu vou parar pra colocar todas as minhas linhas de suporte e resistência aqui, tá? O que eu fiz aqui? O gráfico tá limpíssimo, né? Eu só tenho uma média aqui, uma média colorida. Beleza, ontem me perguntaram como é que eu ponho essa média colorida. É bem tranquilo, você vem aqui, ó, indicadores, cadê? Indicadores. Coloca aqui, ó, color MA. Não, não é isso aqui não. Color, color edge. Vamos botar aqui, color edge. Ó lá, moving average color EMA barra SMA. Só você usar esse indicador, eu deixo ele aqui nos favoritos, ó. Então você tem essa média móvel, ele passa uma média exponencial e uma média simples, que é o que eu tenho aqui no gráfico, ó. Aí você clica aqui e ele vai aparecer isso pra você. Você configura verde, vermelho, mais grosso, mais fino. Eu deixo essa aqui de 50 mais fina, tá? E aí eu deixo a de 21 períodos e a de 200 mais grossinha, tá? Então eu tenho essa média colorida. Por que eu tenho essa colorida? Porque ele mostra pra mim quando ela tá pra cima, ela mostra verdinha, eu posso colocar a cor que eu quiser. E quando ela tá pra baixo, ela fica vermelhinha, tá? Então visualmente eu não preciso ficar olhando se tá pra cima, se tá pra baixo, que nem aqui, ó. Período de congestão, né? Não sei se tá pra cima, se tá pra baixo. Aqui ele mostra pra mim os períodos que teve em verde, período que teve em vermelho. E agora nesse momento a média de 200 tá viradinha pra baixo, apesar de tá aí acima de alguns dias atrás aí, tá? De algumas semanas ou meses atrás. Então, primeira coisa. Segundo, o que eu coloquei aqui? Coloquei uma linha de tendência de baixo, ó. Desde os 14 mil, tá vendo aqui, ó? Essa linha laranja aqui, ó. Desde os 14 mil a gente colocou essa linha aqui. E aí a gente mostra o seguinte. Temos aqui, vamos falar sobre o Bitcoin. Beleza, maravilha, né? Bitcoinzinho bonito. Olha só, ontem... Deixa eu fazer isso aqui. Ontem, o bichão começou a cair, né? Ontem não. Na realidade ele começou a cair dia 13 de fevereiro, né? Começou a cair. Então aqui, ó. Do topão ao fundo, caiu quase 10%, 9 mil. Ó, 10%. Ele caiu praticamente 10%, né? E aí ele veio aqui até 9.470. E aí a gente mostra como a força de compra falou, não, aqui não vai cair tudo isso não. O pessoal da venda tá todo oriçadinho, tá todo malandinho. Mas vamos botar pra cima. E aí a força de compra, bota isso aqui pra cima, olha só. E aí quando a gente encerra o dia de ontem, você vê que a gente encerra acima dessa média de 21 períodos que vem sendo respeitada muito pelo Bitcoin, né? Olha só como ela vem sendo respeitada aqui, né? Ela furou uma vez pra baixo, já logo no dia seguinte foi pra cima. E aí ela vem sendo respeitada, né? Uma média muito forte em qualquer ativo, a média de 21 períodos, principalmente no diário, é uma média muito forte. E aí hoje a gente abre aqui com quem é de indecisão. Bitcoin chegou a bater 9.800 e tal, bateu um pouquinho mais no fundo, 9.600. Mas tá aqui, pelo menos até agora, acima da média de 21 períodos, né? Então como a gente falou ontem, calma, calma, não criemos pânico, como diria, não criemos cânico, né? Como diria o Chapolin Colorado. E aí eu quero mostrar pra vocês o seguinte, ó. Desde esse fundovski aqui, ó. Em 6.400 e pouco, 6.450, que aconteceu dia 18 de dezembro, desde esse fundovski, todas as vezes que a gente caiu, tá? Que a gente teve um topo e um fundo, a gente rondou na casa dos 10%. Então olha só. Aqui, ó, no dia 23 de dezembro, a gente fez um topo em 7.700. Logo depois, alguns dias depois, 12 dias depois aqui, ó, 11 dias depois, a gente fez um fundo. E a gente tem 11% de queda desse topo ao fundo. Meu Deus, e agora? Vai cair pra sempre? Não, ele sobe, olha só. Ele sobe, 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 faz um topo. Vamos colocar aqui, ó, um topinho. Topo ao fundo, 9.4%, quase 10%, né? Beleza. Vai cair? Não, ele sobe, 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 sobe. Fez um novo topo aqui, ó, pumba. Uma agulhada, olha que agulhada bonita, 9.170. E aí depois ele vem e busca um fundo. Quanto? 10% negativo. Vocês estão vendo a sombrinha aqui, né? Então, ó, do topão aqui, ó, 9.192 até esse fundo aqui, em mais ou menos 8.240. Então, 10% de alta, né? E aí a gente sobe, 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 pumba. Topo aqui em 10.516, um pouco mais, um pouco menos, sei lá. Se eu tô pegando direitinho. Fundo, 9.63%. Então, você vê que em toda essa alta cabulosa aqui, ó, já são mais de 50%. Vamos ver aqui, ó. Em toda essa alta cabulosa aqui, agora tá em 50%, já foi 63%, tá? Toda essa alta cabulosa aqui, a gente teve aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 retraídas na casa ali de 10%, entre 9% e 11%, tá? Então, o movimento que o Bitcoin vem fazendo agora, ele, eu não tenho dúvida, isso aqui tá claro, né? Deixa eu botar um pouquinho mais assim pra gente ter uma noção um pouquinho melhor. Ele vem fazendo topos e fundos ascendentes, olha só. Deixa eu botar o automático pra ficar melhor. Ele vem fazendo topos e fundos ascendentes. Então, olha só. Topo, ele fez um fundo aqui, né? Topo, fundo. Esse fundo aqui, ó, esse segundo fundo tá maior do que esse primeiro, tá? Aí ele faz um outro topo. Esse topo aqui, ó, tá maior do que o primeiro. Aí ele faz um fundo, olha só, esse fundo aqui tá maior do que o terceiro aqui. Ele faz um outro topo que está maior. Opa, na realidade não. Na realidade aqui, ó. Faz um outro topo que tá maior que o anterior, faz um outro fundo que tá maior que o anterior, faz um outro topo maior, um fundo maior, maior e um topo maior e um fundo menor, maior, tá? Então, olha só, fez um topo aqui, maior que o anterior, fez um fundo maior que o anterior, topo maior que o anterior, fundo maior que o anterior, tá? Isso aqui pra mim tá claríssimo, não tenho o que falar, isso aqui é uma tendência de alta, óbvio, dentro dessa tendência de alta, a gente tem alguns altos e baixos, né? Então, você tem agulhadas aqui, olha só que maravilha, ele sobe daqui em 4 ou 5 dias, ele sobe 14%, em 7 dias aqui, em uma semana, ele sobe aqui 17%, e ele tem dias aqui que em uma semana ele cai 10%. Então, é assim, o movimento, ele é em ondas, né? Mas o que a gente mostra aqui é o seguinte, ele tá numa claríssima tendência de alta, isso aqui tá claro, olha só, topos e fundos ascendentes, um topo é maior que o outro, um fundo é maior que o outro, então ele vai fazendo esse movimento. Por enquanto, tá bem bonito. O que vai acontecer amanhã, eu não faço ideia, pelo menos nesse momento, é o momento onde o Bitcoin tá bem bonito. E ele ter encerrado o dia de hoje, de ontem, né? Na verdade, né? O dia de ontem, acima dessa média de 200, tem que lembrar que durante o dia todo ele ficou aqui, 9,5, 9,5, 9,6, ele ficou aqui, ó, baixão. Tava bem abaixo dessa média de 21. Na hora do fechamento, faltando, sei lá, 15, 20 minutos, 10 minutos do fechamento, pumba, ele voltou aqui pra média de 21, tá? Então aqui temos um cenário legal pro Bitcoin, não é o ideal, o ideal seria ele estar aqui pra cima, mas não é o ideal, mas ele tá legal. Se a gente colocar aqui uma linhazinha de tendência de alta, eu posso colocar várias aqui, eu posso usar um viés de confirmação, que seria muito bonito, nossa, tá tudo subindo, tá tudo maravilhoso, mas não é. Eu posso usar esse viés de confirmação aqui, ó. Eu posso pegar pra você, ignoro essa agulhada que teve aqui e posso falar o seguinte, ó, cadê? Olha só, o Bitcoin ainda está na linha de tendência de alta, né? Então estamos ainda dentro da linha de tendência de alta, você vê aqui que o Bitcoin não está baixo, tá? Esse aqui seria um viés de confirmação, por quê? Porque eu tiro esse ponto de intersecção, esse ponto de congestão aqui, eu simplesmente ignoro ele, tá? Agora, ao meu ver, uma linha de tendência de alta mais corretinha pra ser usada, por que não tá apagando? Mais correta de ser usada seria essa daqui, ó. Deixa eu colocar em automático. Seria essa daqui, ó. Então a gente vai pegando os pontos e não ignora eles, tá? Então se a gente usar essa aqui, que na minha opinião é a mais correta, a gente sim perdeu a LTA. A gente perdeu muito a LTA ontem, tá? Então vamos colocar aqui, ó. A gente chegou a perder 5%, praticamente 5% a LTA ontem e voltamos um pouquinho mais pra perto dela, né? Então se a gente for colocar hoje, a gente está aqui uns 2, quase 3% abaixo da LTA. Não é uma coisa que é muito bonita, mas também não é uma coisa pra se preocupar tanto, né? Perdemos a LTA, mas é bem possível que a gente faça esse movimento. Então, olha só, sobe, cai, encosta na LTA, quase encosta, sobe. Opa, furou pra cima, quem sabe a gente não fura pra baixo. Furou pra baixo, quem sabe a gente não fura pra cima, tá? Então isso aqui nesse momento me preocupa um pouco, tá? Estarmos abaixo da LTA. Por outro lado, o que que me deixa bem animado, assim? Claríssima a tendência de alta, como a gente mostrou aqui, ó. Topos e fundos ascendentes. Estamos ainda na média, estamos aqui na trisquinha, na biqueira da média de 21, mas estamos acima da média de 21, estamos acima da média de 200 e acima da média de 50, que é onde eu gostaria de chegar. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, né? Paciência. Então olha só, a gente veio falando, lembra o ano passado, né? A gente veio falando sobre o Golden Cross. O que é o Golden Cross? Não é o Golden Shower do Bolsonaro. Bolsonaro! Golden Cross é quando a média de 50, ela rompe pra cima a média de 200, tá? E isso é uma confirmação muito forte de tendência. Você tem duas médias importantes, 50 e 200, no diário. Médias móveis, tá? Não é exponencial. Tem gente que usa exponencial, mas o Golden Cross clássico, ele é média móvel com média móvel. Média de 50 com média de 200 no diário. E aí você tem aqui um movimento que subiu muito. A gente mostrou já, subiu 150% desde esse cruzamento aqui, sei lá, vamos colocar aqui grosso modo. Mais 160% desse cruzamento. E aí o Bitcoin cai um pouquinho, recupera, papapá. E agora tá querendo novamente fazer esse movimento, tá? E agora no dia de hoje, exatamente no dia de hoje, a gente tem esse encontro, olha só. É a lua e o mar, é romântico, né? Chega a ser romântico. Então você tem aqui a média de 50 querendo romper a de 200. Isso aqui já aconteceu, né? O rompimento acontece amanhã. Hoje é o beijinho, né? Hoje eles estão dando uma namorada aqui pra amanhã. Pumba, acontecer esse movimento aqui, ó. Média de 50 vai fazer mais ou menos esse movimento se os preços se manterem estáveis, né? O que isso quer dizer, Felipe? Que vai subir? Não. Não quer dizer que vai subir. Historicamente isso é um indicador de subida, mas não quer dizer que vai subir. Quer dizer que já subiu. Por quê? Só você entendeu como é a fórmula de uma média móvel. Média móvel de 50, você pega o fechamento dos últimos 50 candles, tá? Você pega os 50 pra trás, soma todos os fechamentos, divide por 50. Você vai ter uma média de preço, tá? A média de preço nesse momento está 8.800. Bitcoin está acima dos 8.800, tá? E a média de 200? É a mesma coisa. Você pega o fechamento dos últimos 200 dias e divide por 200. Nesse momento, a média dos 200 dias está em 8.800. Então, é praticamente a mesma coisa, né? E aí, você tem o preço acima. Então, isso quer dizer o quê? Que nos últimos dias o preço esteve subindo, 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 até que a média de 50 cruzou a de 200, porque a média de 50 é mais curta, a média de 200 é mais longa. Obviamente, se o preço se mantém subindo e subindo bastante, como está acontecendo, a média de 50 vai cruzar a média de 200. Isso é um forte indicativo de que a alta já começou. Não é que vai começar uma alta, a alta já começou. A gente vem falando aqui, ó, desde lá da casa do Caçamba. Olha só, desde o dia 17 aqui, 19 de fevereiro, sei lá, 18, 19 de fevereiro, já são praticamente aqui, ó, 51% de alta. Uma boa ideia, tá? Ao todo, se você conseguiu sair, né? A nossa intenção não é esse tipo de especulação, mas quem conseguiu sair aqui nos 10,5% são 63% de alta em 60 dias. É 1% por dia. Bitcoin paga mais que pirâmide. Olha só. O Bitcoin paga mais que pirâmide. Pirâmide promete 1% por dia e não entrega. O Bitcoin, ele não promete e entrega. Olha como o Bitcoin é um cara legal. Então, pessoal, mais ou menos por aí. Hoje nós temos Bitcoin acima da média de 50, acima da média de 200, acima da média de 21. Tá por um 3 ali, mas tá acima da média de 21. Então, temos o Golden Cross, eu vou botar até essa setinha aqui pra indicar o Golden Cross, Golden Shower. Então, temos aqui o Golden Shower e estamos querendo voltar pra essa LTA, essa linha de tendência de baixa. E detalhe, estamos muito acima desse canal de baixa aqui, ó, dessa linha de tendência de baixa, tá? Que aí foi exatamente o contrário do que a gente falou aqui, ó, topos e fundos descendentes. A gente tem o contrário, ó. Topos e fundos ascendentes, né? Agora a gente tem o contrário. A gente tem topos e fundos descendentes, ó. Ó, os topos são sempre menores e os fundos sempre maiores, tá? Mais ou menos por aí. Então, o momento do Bitcoin hoje tá muito bonito. Quem tá indo contra a tendência é a mesma coisa que, sei lá, você ir lá no mar do Havaí, que tem as ondas lá de 5 metros, e ficar que nem um louco querendo quebrar a onda. Você passa uma vez, passa duas, se você for bom, bom atleta aí, bom nadador, bom surfista, você não consegue a vida inteira remar contra a onda. Porque uma hora a força da natureza vai te cansar. O teu corpo é humano. Uma hora a tua força esgota, vai te dar uma câimbra, vai te dar uma tontura, tu vai bater a cabeça e se afogou. É isso, né? Então, quem tá remando contra a maré aqui, uma hora a onda leva. Uma hora a onda leva. Por quê? Porque a tendência é de alta e o cara tá querendo operar baixa, que tá querendo operar venda. Né? Então, complica. Beleza? Nossa, 19 minutos, eu tenho 18 notícias pra mostrar. Meu Deus. Olha só. Vamos comentar algumas aqui, eu deixo o link pra vocês darem uma olhada, senão o vídeo não rende, né? Olha só. Instrução normativa 1888, falamos bastante dela no passado. Pode auxiliar penhora de ativos digitais no Brasil. É uma notícia do BitNotícias. Eu vou deixar aqui pra você dar uma olhada, tá? Na matéria, são entrevistadas uma advogada chamada Luana Crispim Alves da Cunha e a juíza doutora Renata Barro Souto Maior Baião. Inclusive, essa doutora Renata, ela é cripto-friendly, tá? Cripto-friendly. Ela, já conversei com ela ao vivo, ao vivo não, pessoalmente, né? Num, como é que chama? Numa conferência que rolou, sei lá, há uns dois ou três anos atrás, sei lá quanto tempo faz. E me parece uma pessoa diferente, assim, né? Geralmente a gente tem aquela cabeça mais fechada e tal, por parte de juízes, advogados e tal. E me mostrou uma pessoa que quer entender melhor e, na realidade, entende mais. Desculpa. E tá mais aberta à inovação. Que bom que a gente tem pessoas, assim, né? De altos cargos, com uma visão um pouquinho melhorada. Resumindo aqui. Se você tá devendo pra alguém, um juiz pode fazer na hora de fazer uma busca e apreensão, sei lá, procurar no Bacenjudi lá, ele pode ver se você tem criptoativos em alguma corretora e fazer o bloqueio direto na corretora. Pra resumir, é isso, né? Pra resumir, é isso. Vamos falar o segundo aqui. Caixas eletrônicos de Bitcoin crescem 55% no último ano. Foi um aumento de 2.230 novos caixas eletrônicos, ATMs, espalhados pelo mundo. No Brasil, eu não sei se mudou isso, mas só tinham apenas dois. Os dois na Avenida Paulista, em São Paulo, sendo que um tava quebrado, né? Então a gente só tinha um, não sei que pé que tá, sei lá, faz pelo menos uns 4 ou 5 meses que eu não vejo isso. Mas não acredito que tenha, sei lá, dobrado ou triplicado a quantidade de ATMs no Brasil. Infelizmente, a gente ainda é o anão diplomático, né? Mas, enfim, no mundo já são 7 mil caixas eletrônicos. É óbvio que é uma quantidade ínfima, né? Perto de caixas eletrônicos que a gente tem no mundo. Mas a gente vai chegando lá, tá? Aqui ele coloca aqui as empresas, né? Que mais... Que dominam, né? Os ATMs, né? Os caixas eletrônicos. E aqui vai mostrar quais são as criptomoedas mais aceitas, né? Então, dá 6.841 ATMs. 6.837 aceitam Bitcoin. E metade deles aqui aceitam altcoins como Litecoin e Ethereum, tá? Alguns aqui, Bitcoin Cash, Dash, Monero e tal. Mas, obviamente, a grande maioria é o Bitcoin, é a maior por valor de mercado, é a mais conhecida, é que tem maior liquidez e etc. Tá? E o Bitcoin também tem algumas travas de segurança, né? Como você esperar uma confirmação ou duas confirmações pra, de fato, sei lá, na hora de receber, pra, de fato, pagar a pessoa. Tem algumas coisas do tipo que talvez o Bitcoin, nesse modelo de negócio aqui, funcione bem, tá? E rapidinho aqui, só pra gente comentar. PBOC, deve ser o partido chinês, né? Não sei, deve ser o partido comunista chinês. Anuncia que iria destruir notas para ajudar a combater o coronavírus, né? Então, você tá ligado? O coronavírus é a gripe do frango lá, 2.0, que tá matando todo mundo no mundo inteiro, tá preocupando o mundo inteiro. Tem uns casos aí já confirmados. No Brasil tinha umas suspeitas que tinha, não tinha. Enfim, parece que não tinha. Teve um cara, uma mina, né? Que viajou pra China. Aí ficou em quarentena, tá isolada aí num hospital e tal. Não sei o que pé que tá. Mas, graças a Deus, aqui no Brasil a gente não tem nenhum caso, pelo menos, confirmado, tá? Que bom, mas acho que já são mais de 40 mil casos no mundo. Diz que o vírus é bem letal. Enfim, é uma tragédia, né? Pra humanidade. Aí, olha só. Vamos capitalizar em cima da desgraça, né? É assim que funciona. A gente tem aqui as notas de dinheiro. E se você tiver aí o vírus, né? Você vai passar pela nota, vai passar no comércio. E isso aqui é um grande difusor aí da doença, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, eu não vou saber citar a fonte, também não vou saber citar o percentual. Mas eu lembro que há um tempo atrás fizeram uma pesquisa, eu lembro de ter lido isso ou visto isso, sei lá. E eles constataram partículas de cocaína em, sei lá, tipo 70% das notas de dólar do mundo, né? Então, os caras fizeram uma amostragem gigantesca lá e viram que a maioria, mais de 70% dos dólares lá, das moedas, das notas físicas, tinha algum indício de cocaína, né? Então, assim, tá difundindo aí a doença, né? Então, se tem o dinheiro físico, né? Se você tem um vírus, tem alguma coisa, vai acabar passando pra outra pessoa, né? E é uma coisa, né? Pra gente fazer um paralelo com o Bitcoin ou criptomoedas, é uma coisa que com o Bitcoin não existe, né? Eu posso, porra, tá com... A doença que for, eu posso estar com o coronavírus. Se eu passar pra você, via, sei lá, você manda uma inserção da liga, Felipe, quero vender isso, quero comprar aquilo, eu compro, eu vendo de você? Eu mando o Bitcoin pra você e não tem nenhum contato físico, né? Não tem como eu transmitir nada pra você versus a moeda estatal que, obviamente, ela vai reter aí resíduos, vírus, bactérias, sei lá, não sou médico, né? Tô falando de orelha também. Mas o Bitcoin, ele não consegue fazer isso, você não consegue transmitir nenhuma doença através do Bitcoin. Então, o paralelo que a gente faz aí e como a tecnologia, ela precisa ser adotada, não só pras pessoas ganharem dinheiro, não pra facilitar a vida das pessoas, mas também por questões de segurança, né? Segurança física, né? De, pô, você não sai na rua, o cara bater uma arma na tua cara e te roubar teu dinheiro, cartão de crédito. Não, o Bitcoin, tá, beleza, leva meu celular, tá? Pega aí, minha carteira, foda-se. Fica no cu, né? E também questões de segurança como essa, né? Transmissão de doenças e etc. Sem contar coisas como falsificação, né? Que o Bitcoin, pelo menos, é improvável. Ninguém provou até hoje, consegue falsificar um Bitcoin, né? Existe uma parada chamada fungibilidade, o Bitcoin você não consegue... Se você duplicar um ou, sei lá, fraudar um, você vai ser sumariamente expulso da rede, vai perder todo o seu poder de mineração ali que você teve. Então, é improvável que alguém falsifique um Bitcoin. Agora aqui, nesse montante aqui, que o senhor aqui tá segurando aqui, você garante que tudo isso aqui é verdadeiro? Você consegue garantir? Eu não consigo garantir. Que aqui no meio disso aqui tudo tem uma nota aqui que não é verdadeira, que é falsificada. Eu não consigo garantir. E se tudo isso aqui for falsificado? Eu não consigo garantir. O Estado não consegue garantir, tanto é que não garante, né? A gente tem muitas moedas em circulação aí. Olha, eu lembro? No meu comércio, era comum alguém tentar pagar com uma nota de 20 reais falsificada. Era comum. 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 Uma vez por mês, alguém ia lá, pumba, 20 reais falsificada. Era comum. E a gente tinha caneta, né? Tem uma caneta que se pinga lá, ela é falsificada. Se não pinga, não é falsificada. Vira e mexe. O Bitcoin, cara, não tem essa. Se você aceitou da rede principal, não foi um testnet, não foi nada do tipo, aceitou da rede principal, não tem como o cara falsificar. E também não tem como o cara mandar pra você o coronavírus, tá? Desejo que o mundo se livre desse coronavírus. Eu não sei se já tá, não sei que pé que tá, tá? Tô falando novamente aqui, eu tô falando de orelha. Não sei se já tem alguma vacina, se já estão pensando em alguma coisa nesse tipo, já estão resolvendo esse tipo. Espero que isso seja resolvido logo pra a tragédia ser cada vez menor, né? Parece que já são mais de 40 mil casos, algum absurdo assim. Espero que isso aí melhore logo, tá? Então, pessoal, arroba exclusivo bitnada, segue lá no Telegram, filezinho, vou passar bastante dicas, insights. E amanhã, 20 horas, horário de Brasília, aqui no YouTube. Talvez você esteja me vendo no podcast, talvez você esteja me vendo pela COS TV, mas aqui no YouTube, estarei aqui no YouTube às 20 horas, horário de Brasília, pra gente falar sobre segurança e carteira. Pra dizer que eu não estou mentindo, já tenho aqui, ó, o conteúdo da aula todo aqui, e mais alguma coisa que eu vou adicionar entre hoje e amanhã, pra gente falar sobre segurança, pra você custodiar seu Bitcoin de forma fácil. Falou? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com o amiguinho, inscreve no canal, coisa no sininho, aquela coisa toda. Vamos até amanhã. Obrigado e tchau, tchau. Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias. BitNotícias.com.br, acessa aí.